Eu tava de boa navegando na internet quando de repente me surge um vídeo com o seguinte título Seus pais não conseguem ouvir esse som Eu cliquei e ouvi um dos barulhos mais irritantes que eu já ouvi na minha vida Ah, é fake? Não é possível que alguém não consiga ouvir isso Só que eu fui olhar os comentários e tava cheio de gente falando que os pais realmente não tinham conseguido ouvir Aí eu falei, what? Como no mundo alguém não conseguiria escutar esse barulho infernal? Então eu fui até minha mãe e coloquei o som pra ela E pra minha surpresa Som? Era pra eu estar ouvindo alguma coisa? Tá me zoando, como você não tá ouvindo isso? Não tem som nenhum saindo do seu celular Aí eu pensei, cacetada! É verdade! Mas como? Como? Como isso é possível? Eu pesquisei e descobri que existem sons que as pessoas mais velhas não conseguem ouvir Porque o ouvido vai perdendo a capacidade com o passar dos anos Tá me chamando de velha? Esse som, chamado som mosquito, é usado em alguns lugares do mundo pra evitar aglomeração de jovens Só que temos um problema O YouTube comprime o alto de forma que o som mosquito não consiga ser ouvido no vídeo Mas como pra tudo na vida tem um jeito Eu descobri essa frequência aqui Que é muito semelhante ao som mosquito Você com certeza vai ouvir e seus pais não Porém, se eles conseguirem ouvir, é porque provavelmente eles são jovens Vamos às probabilidades Se eles estiverem entre essa idade, eles têm 50% de chance de não ouvir E se eles estiverem mais do que 40 anos, eles têm 90% de chance de não ouvir Então vai lá, chama seus pais, tias, avós, professores, seja lá quem for E bora fazer o teste Ah, e quando você for ouvir, diminui o volume do seu fone porque seu som é muito chato Pelo menos pra gente Então é isso, galera Me fala aí nos comentários se eles conseguiram escutar Não esquece do like e de se inscrever pra mais novidades aqui do canal Bye 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 bye